Eu não quero que ele me poupe por causa de uma porra de pacto de paz Eu quero que ele reconheça que essa naiva toda não tem justificativa Eu quero que ele reconheça que quem vive pela espada morre pela espada, tome E daí que eles levaram seu filho, hein? Pegaram seu filho? Que limite é esse que você acha que eu passei? Quantos pais, hein? Quantos filhos, hein? Você não mutilou, matou, assassinou e destroçou sendo inocente ou culpado Você vai direto pro inferno igual a mim Você fica me julgando, fica aí e me diz que eu passei de um tal de limite de merda Tome, se você puxar esse gatilho, passa por um motivo honrável Como um homem de honra, tome E não como um civil de merda Que não entende Que o mundo é podre, meu amigo